É a primeira vez que um aliado ocidental é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade por um Tribunal de Justiça Mundial. A comunidade internacional já manifestou apoio ao mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu, à exceção do maior aliado de Israel, os Estados Unidos, e agora a Hungria. Embora o país reconheça e seja membro do órgão de justiça, o primeiro-ministro húngaro garante que vai ignorar o pedido de Haia. Não há outra escolha senão a de desafiar esta decisão. Por isso vou convidar o senhor primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma visita à Hungria. Nesse convite vou garantir-lhe que, se ele vier, a decisão do Tribunal não terá qualquer efeito na Hungria. O governo húngaro junta-se assim aos executivos israelite e norte-americano na condenação da decisão do Tribunal Penal Internacional. Já José Porel, chefe da diplomacia europeia, sublinha que os mandados em questão não são de cariz político, pelo que todos os Estados-membros devem respeitar e executar o pedido do Tribunal. Benjamin Netanyahu está a ser visado por crimes contra a humanidade na faixa de Gaza, onde os hospitais vão abrandar ou parar dentro de 48 horas. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, acusa Israel de estar a impedir a entrada de combustível no enclave e essencial aos serviços de socorro. No Líbano, as forças de defesa de Israel mantêm intensas operações contra o Hezbollah, reduzindo cada vez mais as esperanças depositadas nos esforços dos Estados Unidos para um cessar fogo. Esta sexta-feira, três médicos morreram e outros três sofreram ferimentos num ataque israelita no sul do país. Quatro soldados italianos, destacados na Força Interina das Nações Unidas no Líbano, também ficaram feridos, depois de uma base da Missão de Paz da ONU ter sido atingida por rockets, cujos vestígios apontam que não sejam armamento usado por Israel. A Primeira-Ministra de Itália já condenou o ataque.